Fala, tateleiros! Como vocês estão? Eu tô ótima e bem plena, porque hoje é dia de ensaio e com quem, Brasil? Com a Nilpem! Socorro! Tô aqui, ó, de lookzinho bem coloridão, porque a gente tá prestes a lançar uma coisa muito incrível, mas ainda é segredo, então não vou contar nesse momento pra vocês. E se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigada! Mas pra quem ainda não é, corre se inscrever, porque vocês vão ter os bastidores desse ensaio fotográfico que tá muito massa. A roquidão tá aqui, mas a gente tá on, Brasil! Vem comigo, então, porque o vídeo tá top! Brasil, e eu preciso dizer pra vocês, só tem gente incrível aqui! Olha só! Eu vou deixar o arroba dessas lindezas aqui pra vocês na descrição, porque elas são sensacionais! E, ó, olha que turminha lindo! Tá show ou não tá o lançamento, Brasil? Tá maravilhoso! Dia 14 de março, é isso! Isso, de abril, super lançamento! É de abril? É de abril, socorro! Olha aí, eu já criando expectativa errada! É porque, ó, deixa eu falar pra vocês, eu e a Bia, a gente tá na faixa etária incorreta! Tão chamando a gente de tia, como que é tia? Tia Winso! Tia Winso! Aí, eu que tenho 30, ainda virei vovó, mas como eu completei 100K no Insta, aqui, elas me promoveram! Brasil, fiquem ligados, hein? Gente, tá rolando muita coisa incrível, não é isso? Ó, você é louco! Que bom, tá pesado! Bom, gente, agora já tá tarde, já! A gente tá voltando do ensaio do casting da New Pen! Foi um dia muito, muito espetacular, foi, assim, incrível! Uma experiência que eu vou levar pro resto da vida! Não deu pra mostrar tudo pra vocês, porque como faz parte de um lançamento, como eu havia dito pra vocês, algumas partes não puderam ser filmadas, mas tudo que eu pude filmar, eu filmei! E eu acredito que foi uma experiência bem legal! Ó o Caio aparecendo aqui! Fala oi, papeleiros! Oi, papeleiros! E, assim, foi muito massa! Eu ainda pude conhecer pessoas que eu não conhecia, o pessoal da New Pen, foi muito tranquilo, porque eu tava bem nervosa e tudo correu imensamente bem! Foi uma experiência muito mágica mesmo, é um dia que eu vou guardar pra sempre na minha vida! E aproveitar pra agradecer a New Pen por ter me convidado, né? Eu estava representando a faixa dos 30 anos mais lá, eu era mais velha, eu acho que tava ali lá... Acho não, tenho certeza, era a mais velha que tava lá, e foi muito legal, assim, a energia da galera, sabe? Bom, acho que foi isso, dia 14 de abril, sai um super lançamento pra vocês! Ai, que vontade de contar! Mas, ó, eu vou te falar que esse lançamento, ele não é só funcional, ele é bem bonito também, e é claro, eu já estou com o meu Brasil! Depois, inclusive, eu já vou fazer quando eu chegar em casa, nesse mesmo vídeo eu já vou colocar pra vocês o unboxing dos recebidos, Mas, sem a parte do lançamento, né? Porque isso eu não posso mostrar ainda, mas em breve vocês vão descobrir... Bom, gente, claro que eu tinha que finalizar o vídeo com o unboxing dos recebidos! Eu tirei o lançamento da caixa, porque, né, ele não pode ser mostrado ainda, pelo menos não antes do dia 14 de abril! E eu vou mostrar pra vocês tudo o que tem aqui dentro, além do item lançamento, que em breve vocês vão conhecer! Bom, primeira coisinha, a gente recebeu uma camiseta maravilhosa, a minha veio na cor laranja, e ela é toda tematizada, tem a B-Bold aqui, olha só que linda que ela é, ela é muito, muito perfeita! A gente usou lá pra tirar algumas fotos também, foi muito bacana! Ai, gente, olha só, tivemos também essas canetas que é uma das minhas favoritas, eu não sei se vocês conhecem, ela é uma caneta muito, que fez muito sucesso, porque ela tem a pontinha cônica, e ela é uma caneta muito gostosa de usar, ela vem em todas essas coresinhas aqui, ó, todas de cor pastel, muito, muito, muito maravilhosa! Não podia faltar também o kit completinho da B-Bold, edição Summer, que saiu recentemente no mercado, ai, agora tem esse kitzinho aqui, perfeito! Ele vem em seis cores, e são seis cores bem, bem, bem vibrantes também! Tivemos também, olha só, o lápis infinito da New Pen, esse lápis é o lápis Revolution, que inclusive vai sair em outros formatos, outras cores, a gente recebeu também um lápis infinito exclusivo pra quem estava lá participando do ensaio, que é esse daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, esse daqui ele é exclusivo só pra quem estava lá, ele não vai ser comercializado dessa maneira, ele vai ser comercializado de outra maneira. A nova geração dos lápis Revolution, elas vão vir muito mais resistentes, muito mais duráveis, a New Pen ouviu todos nós, influenciadores, donos de papelaria, sobre os defeitos do lápis, e aí ela criou uma versão muito mais inteligente, muito mais resistente também. Além disso, vieram também, olha só, ai, que linda, socorro, Brasil! A versão neon dessa caneta Mara, que é a Fine, olha só, que perfeição! Ai, gente, ela é muito linda, muito linda, muito linda, muito linda! Caneta Ultra Fine, cores sortidas! Olha só, o blisterzinho todo neon, perfeitinho pra gente! Tivemos também a Lumina Brush, que é uma caneta de cheirinho, é uma brush pen, na verdade, que também é marca texta, e tem a pastel e tem a versão neon. É uma brush pen que eu sempre falo, porque o pessoal não dá tanta bola assim pra ela, mas eu acho ela tão incrível, que eu sempre trago aqui pra fazer alguma coisa, ó. Ela é assim, tá vendo? Toda perolada, tem um corpo incrível, e ela é uma brush pen com cheirinho, então é muito, muito massa, muito massa mesmo, Brasil! Pra finalizar, temos aqui duas coisinhas, que é um marca texto em cor pastel, olha só! Olha, gente, é muito lindo! E vem com adesivo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó! Ele vem assim, ó! E aí vem uma carteirinha de adesivo aqui dentro, super maravilhosa! A cara da perfeição, a cara da riqueza, adorei a embalagem também, adorei os corpitos dessas lindezas! Achei fenomenal! Muito, muito show de bola! E aí temos também as rachis, que são as rachis de clique, aquela caneta mega fina, só que aí veio também no cliquezinho, olha só, perfeita! Na cor azul e na cor preta! E esses foram os recebidos, claro que, né, o lançamento também estava aqui, mas eu tirei da caixa, porque não pode ser divulgado ainda, mas Brasil, fiquei muito feliz, foi um dia mega especial, um dia, assim, realmente inesquecível! A New Payne, ela teve um papel, assim, fundamental na minha vida de influencer, e eu acho que é literalmente o subir pra cima, sabe? É o pleonasmo, mas é isso, é pra cima e além! E é isso, Brasil! Ai, queria muito que vocês pudessem já saber do lançamento, acho que vocês vão amar, mas em breve eu trago aqui no canal e lá no Insta também! Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho